Olá pessoal, sigam agora com as notícias desta sexta-feira. Mozilla lança campanha para usuários questionarem a Microsoft em relação ao uso de seus dados pessoais no treinamento de IaaS. A fundação contratou quatro advogados, três especialistas em privacidade e dois ativistas para analisar o novo contrato de serviço da Microsoft que entrará em vigor em 30 de setembro. Nenhum deles conseguiu entender se a empresa planeja utilizar informações pessoais, incluindo áudio, vídeo, bate-papo e anexos para treinar seus modelos de inteligência artificial. As informações são do site da Mozilla. 10% do PIB de Anguila será com vendas de domínios neste ano. O pequeno território insular britânico no Caribe tem o seu CCTLD, domínio de topo de código de país, reservado como .ai, e pode arrecadar 30 milhões de dólares apenas em 2023 devido à grande procura por projetos e startups de inteligência artificial. As informações são do site Astexica. Zemini, novo modelo de inteligência artificial do Google, superará o GPT-4 devido à avançada infraestrutura de GPU-S da empresa. A análise feita por pesquisadores da Semi-anélise gerou debates online, com muitos questionando se um maior poder computacional significa de fato superioridade na construção de modelos de inteligência artificial, sem considerar o processo de treinamento e a qualidade dos dados. As informações são do site Futuriz. Pela primeira vez em um esporte físico, um drone controlado por inteligência artificial vence humanos em competição de alta velocidade. O Swift, desenvolvido pela Universidade de Zurich Intel, utiliza visão de máquina e um sensor inercial para navegar e realizar manobras acrobáticas, algo comum em circuitos de corrida de drones. Embora tenha vencido, a diferença foi de apenas 0,5 segundo e o sistema mostrava limitações ao enfrentar condições diferentes das quais foi treinado, como mudanças na iluminação. As informações são do site Astexica. Fundador e CEO da Atlassian diz que visita o escritório apenas uma vez por trimestre e incentiva seus funcionários a fazerem o mesmo. Scott Farquhar diz que não se importa de onde seus funcionários realizem o trabalho desde que mantenham sua produtividade, métrica que se manteve estável após migrarem para o remoto. Ele também ressalta que o modelo flexível ajuda os funcionários a gerenciar o custo de vida cada vez mais alto. As informações são do site Fortune. Pesquisadores do MIT e da Microsoft desenvolvem solução para problema de sincronização em jogos na nuvem. A técnica adiciona ruído branco inaudível a partir do servidor, com o controle do jogador ouvindo essas frequências para manter tudo sincronizado em menos de 10 milissegundos, um desempenho superior a outros métodos. As informações são do site MIT News. Notícias extraídas da newsletter de Filipe Deschamps. Inscreva-se no link na descrição.